Acidente e dois carros ali na Vila Casona. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Chavantes com Tupiniquins, envolvendo um Ágile e um Vectra. Ficaram feridas as pessoas que estavam no Ágile, viu gente? Uma criança de 4 anos, a pequena Letícia e a senhora Adriana Salomão, 33 anos. Gente, apesar da cinemática do acidente, ferimentos leves. E os danos materiais consideráveis nos carros, mas vítimas sem risco. Outro detalhe que chamou a atenção nesta reportagem que eu fiz durante o final de semana. Está faltando sinalização ali no local. Os moradores estão... Você viu como é que está ali o pare? Ali não está escrito pare nenhum. Está fraca a sinalização. Então, precisa de um reforço ali, viu? Alô, CMTO.